E o urmão é igual! Olá, futuros federais! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocinológica. Aqui no YouTube, eu sou o professor Boba, pessoal. Estou hoje com vocês aí para fazer mais uma premonição sobre o Enem. Já tem uma gravada aí, se você não assistiu, procura na playlist do Enem 2017, tá certo? Que eu estou colocando aí várias premonições, só com aquelas questões que vão estar na sua prova. E você deve estar se perguntando, como o professor, o senhor consegue saber as questões que vão cair nesse ano? Pessoal, basta me concentrar na energia positiva de vocês, quando vocês estão lá e quando vocês compartilham. E dessa maneira, pessoal, eu consigo ver claramente as questões que vão estar na prova desse ano, tá certo? Então, dá essa força, curte, compartilha, para que eu possa estar chegando a mais pessoas e mais pessoas que possam estar assistindo essa aula aqui, buscando, assim, segurança para as suas provas, tá bom? Então, galera, bora lá começar nossa aula. Eu vou mostrar para vocês aqui quais serão os assuntos que vocês vão aprender assistindo essa aula, tá? Bom, vocês vão aprender aí proporção, geometria espacial, função, estatística e probabilidade, tá certo? Questões certas nas provas de vocês, tá bom? Então, bora lá, sem perder tempo, vamos para a nossa primeira questão, que diz o seguinte, ó. A soma de dois números é igual a 240, sabe-se que um deles está para 5, assim como o outro está para 7. Quais são estes números? Então, vamos lá, galera, bem rapidinho aí, para a gente não perder muito tempo. Ó, vou chamar um número aqui de x, tá certo? Então, vou botar aqui, ó. x mais y, ele diz que é igual a 240, e ele fala que um está para 5, então vou botar aqui, um está para 5, deixa eu apagar aqui, um vai estar para 5, assim como o outro vai estar para 7. Então, ó, um vai estar aí para 5, assim como o outro vai estar para 7. Perceba que aqui, pessoal, você fica com um sisteminho, ó, você pode resolver assim, tá certo? Basta pegar uma equação aí e substituir, ó, deixar aqui o x, deixar ela sozinha, e trazer o y que está positivo para o outro lado negativo, ó. Fica 240 menos y, ok? Aqui é 240. Então, o que que acontece aí, pessoal? Eu vou pegar agora e vou substituir na outra equação, tá certo? O valor do x. Aqui onde tem o x, ó, eu vou botar 240 menos y. Então, vai ficar assim, ó. x, que é 240 menos y, sobre quê? Sobre 5, é igual a y sobre 7. Só fazer bem pelos extremos agora, galera, vai ficar o seguinte, ó. 5 e y, fazendo essa multiplicação, ó, é igual a 7 vezes 240 menos y. Galerinha, vou agora, ó, fazer a distributiva aqui. Vai ficar o seguinte, ó. Futuros engenheiros, futuros biólogos, futuros psicólogos. Veja, ó, 7 vezes 240, isso aqui vai dar 1680. E 7 vezes menos y dá menos 7y. Eu vou passar esse 7 para o outro lado, ó, que está negativo, ele vai positivo. Então, vai ficar 5 mais 7, vai dar 12y, igual a 1680. Beleza? Galera, eu vou terminar aqui do outro lado, ó. Como que vai ficar, ó. Deixa eu botar aqui. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Y vai ser igual a 1680, dividido aí por 12. Fazendo essa divisão, pessoal, vou botar aqui, ó, 1680, dividido por 12 dá 1, que aqui vai dar 12, vai sobrar 4, desce 8. Aqui vai dar 4 vezes 12 dá 48, o resto dá 0 e vem o 0 para cá. Então, quer dizer que o valor do y, pessoal, é 140. E como a soma dos dois tem que dar 240, isso quer dizer, então, que o x só pode ser igual a 100, tá bom? Então, esses vão ser aí os dois valores que a gente vai encontrar para cada uma das letras. y igual a 140 e x igual a 100, belezinha? Essa foi a primeira questão que vai entrar na sua prova desse ano. Então, fica de olho aí na resolução desse tipo de questão, beleza? Um prisma triangular tem todas as arestas congruentes e 48 metros quadrados de área lateral. Seu volume vale? Então, perceba, pessoal, a área lateral dele é 48 metros quadrados, ó. E o prisma, ó, pessoal, a gente tem o prisma triangular aí, essa figura aí. Eu vou desenhar as partes aí que ficam por trás, tá certo? Só para a gente ter uma noção maior, tá? Então, ele está dividido dessa maneira. Perceba que é dada a área lateral desse prisma, tá? Então, ó, eu tenho aqui que três quadrados, no caso, três quadrados, tá? Não está bem o quadrado aqui, mas como todas as áreas que são iguais, tem que se formar três quadrados aí. E a área total, ó, aqui é um dos quadrados. A área total, pessoal, se você pegar aí de todas as faces quadradas aí, dá 48, que é a área lateral do prisma. Então, o que que acontece? Ele quer saber o volume, né, desse prisma. A gente sabe que volume é a área da base vezes altura. Como aqui, pessoal, todas as áreas que são iguais, quer dizer que a base, ó, que é essa figura aqui que eu vou pintar, a base é um triângulo equilátero, tá certo? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar aqui a área da base, certo? A área da base de um triângulo equilátero, a gente pode calcular como sendo L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ok? Mas eu preciso achar o valor desse lado aqui, pra achar essa área, tá bom? E como é que eu vou fazer pra achar o valor desse lado? Através dessa informação aqui, ó, da área lateral, tá? Ó, como aqui é um quadrado, e o quadrado é justamente o valor do lado aí, tá certo? Que são as áreas que são todas iguais. Eu tenho que o quadrado aqui, ó, se eu pegar 3 vezes a área de cada quadrado, que é que L ao quadrado, então 3 vezes L ao quadrado, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 48 metros quadrados. Já que são 3 quadrados que formam aí, certa área lateral do prisma. Quer dizer, pessoal, que a área de 1 quadrado, ó, vai ficar quanto? Vai ficar 48 dividido por 3, dá 16. Quer dizer que o lado, se eu colocar aqui, ó, não precisa nem colocar, né? Eu já achei que L ao quadrado é igual a 16, então pra achar a área da base, é só colocar no L aqui, no lugar do L ao quadrado, e botar 16. Então a área da base, a área da base vai ser igual a L ao quadrado, que é 16, vezes raio de 3, dividido por quê? Dividido por 4. Belezinha? Aí agora, pessoal, vou pegar, ó, e achar o volume, tá bom? Então vou botar aqui do lado, só dando uma separadinha aqui, pra gente não confundir, ó, o volume, pessoal, é que L é a área da base, vezes altura. E veja que a altura também é o lado aí, tá certo? A altura, pessoal, também vai ser o valor do lado que a gente achou, tá? Isso aqui vai ser a altura. Então também vai ser aí L, tá? E L a gente, se a gente calcular L aqui, a gente vai achar L, ó, sendo o quê? L vai ser igual a 4, porque a potência passa por outro lado na forma de raiz, a 16 é a 4. Então eu vou ter o seguinte, ó, volume vai ser igual a área da base, que é 16 raiz de 3, dividido por 4, vezes a altura, que é 4. Ó, posso cancelar esse com esse, pessoal? E aí fica fácil de ver que o volume é 16 raiz de 3, belezinha? Então nota aí, galera, bem tranquilo. Se ele quiser uma aproximação, você coloca aí que raiz de 3 vale aproximadamente 1,7, tá bom? Sempre é bom saber essas aproximações, tá? Raiz de 3, raiz de 2, tá? Saber que, às vezes, é preciso fazer essa aproximação lá na hora do Enem, e você vai ter essa aproximação, tá certo? Através desses valores aí, raiz de 3, 1,7, raiz de 2, 1,4, belezinha? Muito bem, pessoal, se você está curtindo, se você está gostando, compartilha esse vídeo, que é muito importante para que a gente possa estar chegando a mais pessoas, beleza? Uma bola, você chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação. H de T igual a menos 2T ao quadrado mais 8T. T maior ou igual a zero. Onde T é o tempo medido em segundo, e HDT é a altura de metros da bola no instante T. Determine após o chute. Letra A, o instante que a bola retornará ao solo. Letra B, a altura atingida pela bola. Então, galera, como que a gente vai fazer isso? Fica aí, atento. A gente tem o seguinte, deixa eu botar aqui uma imagem, para a gente ver melhor, tá certo? Então, vamos imaginar que ali é a bola sendo chutada, tá? E aqui é o seguinte, a bola chutada passa esse tempo todo, tá certo? Cada instante desse aqui, fora do solo, ela retorna ao solo aqui, tá bom? No ponto aqui, que a bola descreve. Então, o que acontece? Eu vou ver quanto foi o tempo que essa bola passou até chegar no solo. Perceba que o momento que a bola saiu do solo, e o momento que a bola chega no solo, são justamente as raízes da equação, certo? Onde eu tenho aí, pessoal, um gráfico. Onde o gráfico toca o eixo X, são as raízes, tá certo? Ou seja, são as soluções das equações. A solução da equação é o ponto onde vai estar tocando aí o gráfico no eixo X. Então, eu vou achar quais são esses pontos. O ponto de onde ela saiu, e o ponto de onde ela chegou, né? E aí eu vou ver qual foi a diferença de tempo aí, desde a saída até a chegada. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar a função, certo? Que é com a h de t igual a menos 2t mais 8t, e vou calcular aí com zero, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, vai ficar menos 2t ao quadrado mais 8t. Isso eu vou fazer o quê? Eu vou igualar a zero. O professor vai ser sempre assim, sempre que ele quiser o tempo que levou de saída até o tempo de algo ter chegado no chão. É só igual a zero? É isso mesmo, tá certo? É só igualar a zero que você acha, tá? Pra facilitar aqui a vida, ó, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, vou dividir tudo por menos 2. Ó, vou dividir por menos 2, eu vou ficar com t ao quadrado menos 4t igual a zero. E agora eu vou botar em evidência aqui, ó. Vou botar o t em evidência. Vai ficar t ao quadrado dividido por t dá t, menos 4t dividido por t dá menos 4 igual a zero. Então aí a gente tem o seguinte, pessoal. Ou t é igual a zero, vou botar aqui, ó, t igual a zero. Ou t menos 4 é igual a zero. Ou t menos 4 igual a zero. Se t menos 4 for igual a zero, quer dizer que t vai ser igual a 4. 4 tá negativo, passa pro outro lado positivo. Então eu tenho dois tempos aí, ó. O zero e o 4. Quer dizer que a bola saiu no segundo zero e chegou no 4. Então ela passou 4 segundos aí, pessoal, no A, tá certo? Sem tocar o solo. Belezinha? Agora vamos aí pra letra B, tá? Vamos fazer aqui a letra B. Ó, a letra B tem assim. A altura atingida pela bola. Pessoal, a altura atingida pela bola vai ser o ponto máximo aí, ó, da bola, tá certo? Vai ser o ponto máximo em relação ao eixo Y, tá? Vai ser o ponto aí que eu vou ter a coordenada de Y sendo o maior possível pra ela tá chegando na sua altura máxima. Por exemplo, aqui, ó, no gráfico, a gente tá vendo o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, ó, o máximo vai ser a bolinha dando aqui, ó. Então vai ser o maior valor atingido por Y. Nesse gráfico não tem nenhum outro valor acima desse aqui que eu tô colocando em relação ao eixo Y. Todos são daqui pra baixo. E esse valor a gente acha através do Y do vértice, tá certo, pessoal? Lembram aí? Y do vértice é o ponto de máximo ou de mínimo, tá certo? No caso aí de máximo, porque essa função, ela tá o quê? Ela tá, ó, crescendo, crescendo, chegando no valor máximo e depois ela começa a diminuir de novo. Então eu vou ter que o Y do vértice é menos delta, isso aqui é a fórmula, tá? Dividido por 4A, tranquilo? Aí eu vou calcular logo o delta aqui da função, ó. Delta é B ao quadrado e B vai ser 8, né? Então fica 8 ao quadrado, que é 64. Menos 4 vezes A, e o Y é 2, né? Então vai ficar menos 4 vezes menos 2 dá menos 8, vezes C. Sendo que essa função não tem C, pessoal. Então vai ser 0. Quando você multiplica por 0, dá 0. Quer dizer, então, que o delta, ó, é 64. Agora eu vou só substituir na função. Então substituindo vai ficar o seguinte. Y, vou botar aqui, ó, só pra a gente organizar melhor, esse aqui é o delta. E agora eu vou botar aqui na função. Y do vértice é menos o delta, que é 64, dividido por 4 vezes A, e A é menos 2, ok? Y do vértice vai ficar menos 64, dividido por 4 vezes menos 2 dá menos 8, quer dizer que o ponto máximo aí que essa bola atingiu, pessoal, vai ser menos com menos dá mais 8 metros, ok? Então sempre desse jeito. Quando ele quiser o máximo, você vai usar o Y do vértice, que é menos delta sobre 4A, tranquilinho? Bora lá agora com a nossa questão número 4. Espero que vocês estejam gostando aí, pessoal, das nossas correções aí, dos nossos exercícios. Todos eles vão estar na prova desse ano. Então fiquem espertos, refaçam essas questões, tá certo, gente? Para que vocês possam aí ir intimindo aí para a prova de vocês. Tenho certeza, quem está chutando pelas revisões aqui do Aprenda Calcular vai detonar geral na prova. Em um grupo de pessoas, idades são 10, 12, 15, 17 anos. Caso uma pessoa de 16 anos junte-se ao grupo, o que acontece com a média das idades do grupo? Então vamos lá, gente. Primeiro, vamos calcular a média aí antes da pessoa se juntar. Então vamos botar aqui, média, média antes. E a média antes, pessoal, é qual? A idade deles, a soma das idades, então vai ser 10 mais 12, mais 15, mais 17. Isso tudo, pessoal, a gente deixa aí, ó, dividido pela quantidade de termos, que é 4. Fazendo a soma da 10 com 12, 22. 22 com 15, 37. 37 com 17, 54. Então a média, ó, é 54 dividido por 4. Vai dar 1, que dá 4, sobra 1, dá-se o 4. Aqui dá 3, que dá 12, sobra 2. Como dá para dividir, coloca o 0 em 1 vírgula, 20 para 4 dá 5. Então, ó, você tem aí 13,5 anos como sendo a média antes da pessoa entrar. Aí agora, entrou uma pessoa, tá certo? Então, ó, o que vai acontecer? Futuros médicos, futuros psicólogos, futuros professores. O que vai acontecer aí, galera? Olha só. Aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Eu vou botar uma pessoa de 16 anos. Então eu vou acrescentar a soma que eu tinha, 16. A soma antes era 54, mais 16, fica quanto? Fica 70. Então a nova soma é 70. Sendo que agora são 5 pessoas, pessoal. Então eu vou dividir 70 por 5. Isso vai dar 1, que aqui vai dar 5, vai sobrar 2, desce o 0, 20 para 5 dá 4, 4 vezes 5 dá 20, resta 0. Então, ó, a média subiu um pouquinho. A média foi para 14 anos. Ou seja, o que aconteceu com a média? A média subiu 0,5 anos, tá certo? Então isso foi o que aconteceu com a média. Fica ligado a estatística, que é uma questão que gosta de cair muito no Enem, tá certo, galera? Fica ligado no Enem, que o Enem, pessoal, é muito prova de resistência. A prova é simples. O problema aqui é muita coisa. Então se vocês conseguirem estudar direitinho, não precisa ficar se apegando a exemplos tão complicados, tá certo? Se apegue à maneira geral, como é feito nas questões, na maneira geral de resolução, que provavelmente você já vai conseguir resolver. O problema é que é muita questão. Então você vai ter que ir preparado aí para enfrentar realmente, tá certo, uma maratona lá no dia do Enem, tá bom? Bora lá para a nossa última questão de hoje. Se você está gostando, curte, compartilhe para que a gente possa chegar a mais pessoas, tá? Bora lá. Questão 5. 4 moedas são lançadas simultaneamente. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa em uma só moeda? Então olha só, pessoal, ele está dizendo que 4 moedas são lançadas simultaneamente, né? Para cada uma dessas moedas você tem duas possibilidades. Ou vai ser cara ou vai ser coroa, né? Você tem essas possibilidades 4 vezes, tá bom? Pelo princípio multiplicativo, pessoal, se você quer saber quantas possibilidades aí você vai ter de cara e coroa para essas 4 moedas sendo jogadas simultaneamente, basta você multiplicar a quantidade de possibilidades aí que tem para cada arremesso aí dessas moedas. Então eu vou pegar, ó, aqui eu tenho duas chances, aqui eu tenho duas chances, cara, coroa, aqui duas chances e aqui duas chances. Quer dizer, pessoal, que eu vou ter 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, eu vou ter 16 possibilidades ao todo, certo? Eu tenho 16 possibilidades. Sendo que ele quer o quê? Ele quer a chance de ocorrer só coroa, né? Ou seja, pessoal, para sair apenas coroa eu vou ter seguintes configurações, ó. Ou vai vir coroa e depois cara, cara e cara. Ou vai vir cara e depois coroa, cara e cara. Ou vai vir cara, cara, aí uma coroa e outra cara. Ou então vai vir cara, cara, cara e coroa. Então tem que ser uma dessas 4 possibilidades aqui, tá certo? Não tem jeito de vir apenas uma coroa diferente de uma dessas 4 possibilidades. Então probabilidade a gente tem que lembrar do quê, pessoal? Ó, probabilidade é número de eventos favoráveis, ou seja, aquilo que eu quero que aconteça, que é uma das 4 possibilidades, então vai ser 4, sobre o total de possibilidades. Eu tenho 16 chances de acontecer aí. Então vai ser 4 sobre 16. Lembrar que sempre a resposta vai estar na forma irredutível. Então eu simplifico essa fração no máximo que eu conseguir, ó. Eu vou ter que a probabilidade disso acontecer é 1 em 4. Se você dividir, dá 0,25. E aí você lembra do quarto mandamento da matemática, que diz que todo número decimal possui um valor percentual. 0,25, ó, a mesma coisa que 25%, beleza? Então é isso aí, galera. Você tá aí, tá, com as questões que vão estar aparecendo na prova do Enem 2017 desse ano, tá certo? Então fica tranquilo, vai estudando aqui pelo canal. Veja outros canais também que você acha legal aí, que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem na prova de vocês, todos vocês que estão buscando aí, que estão batalhando, que estão aí nessa luta, sabem como é realmente essa batalha, mas eu tenho certeza que vai dar certo, porque vocês estão se preparando, tá certo? Então, galera, eu queria dizer a vocês muito obrigado, um abraço a todos que estão acompanhando aqui no canal, agradeço demais a todo mundo, e quem puder, pessoal, curte, compartilha, porque é assim que eu posso chegar a mais pessoas, tá bom? E se esse vídeo tiver muito compartilhamento, eu ainda vou fazer várias outras premonições pra você ir com todas as questões da sua prova. Tranquilinho? Então, galera, era isso que eu queria estar falando com vocês, muito obrigado, um grande abraço a todos, até a próxima, se Deus quiser, valeu, galera! E aí Tchau, 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 tchau